E aí galera do farm, como vocês estão? Bão demais da conta? Andrade e Daniel Monde aqui mais uma vez com o Sr. Fabinho, né tio? Oi Lorena, eu sou o Fabian Boa noite, tudo bom? Desculpa, pesado, que cada vídeo nós começa diferente, né? É, cada dia é um hoje, nós tava tudo aqui doido, vendo aqui o Tito que lembram todas as galinhas, porque essas galinhas tem dia que tô doido, né tio? Ah, eu acho que quem tá doido é o galo, coitado, dando conta dessas galinhas, tio. Ah, acho que eu tô de comprar um amiguinho pra ele, cara, só ele já tem 70 galinhas, né? Ele não consegue mais nem mexer as asas, tio, ele nem voar levanta mais. Olha ele correndo lá, olha ele lá correndo lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a tentação. Olha como ele bate as asas, tio. Meu Deus do céu, bicho é doido, mas é. Se nós trabalhássemos o tanto que ele bate as asas, nós ia tá rico já, cara. Tava com a fazenda toda formada, tudo pronto, já, no jeito já. Hoje nós vamos fazer umas coisas melhores hoje, nós vamos buscar mais, mas chegou. Chegou, chegou. Lá diretamente do Mato Fino. Opa, grosso. Isso aí. Então vambora com o vídeo, né tio? Vamos, solta o like e vem curtir o Andrade. Vambora galera. E finalmente, tio Andrade. Finalmente chegou a nossa nova, a nossa tão esperada, a nossa nova do New Hogs, né tio? Já chegou, só não veio a plataforma ainda, né? Que eles vão trazer depois, mas a máquina já chegou. Quer dizer, chegou e não chegou. Tá mais ou menos, né? Não chegou? O que que houve? É porque o rapaz ficou com vergonha de ligar por causa do horário, pra dizer não incomodar e largou lá no vizinho, lá na saída, lá em cima, para buscar. Lá longe, até o pessoal, às vezes, que tá meio perdido aí na nossa série, assim, teve maquinário que veio lá do Mato Grosso, aqui pra fazenda, e essa também veio do Mato Grosso, né Andrade? Porque nós desfizemos, né? Desfizemos as máquinas que nós tínhamos, mas não, Dino, porque eu não tenho nada aqui. Só a tristeza e as contas pra pagar. Só as contas pra pagar. O patrão também tem dívida, não se preocupa, tem mais. E aí, o que que nós fez? Já foi a Massey, né? E a John Deere foi embora. Foi uma grande mira que fizeram aí nas máquinas. Máquinas boas, maior, né? Mais forte, se tá aumentando, né? Então, temos que ter máquina maior, né? Falando em máquina maior, ontem nós trabalhamos com umas máquinas florestal gigantescas e tinham só uma dúvida. Pra gente ir lá buscar. Pô, como é que nós temos que ir pra lá? Tipo, já tem um meio de transporte pronto aí? Vamos lá. Como é que você vai... F300? Que nome que você vai falar na sua caminhonete? Eu tenho um monte de nome, um apelidinho lá nas minhas coisas, e não sei. Pois é, cara, eu ia chamar ela de Ram, mas ela não é uma Ram. Não é, né? Então, cara... O pessoal de casa dá uma ajuda. Qual que pode ser o nome da minha caminhonete? Comenta aí, Pedro. Não vai ter hashtag agora no começo do vídeo, mas vai ter o nome da caminhonete. Como é que eu podia chamar? Tio, você quer dirigir minha caminhonete? Pode dirigir. Ah, vai ter uma corteada. Ah, vai ter uma corteada. Ah, vai ter uma corteada. Vamos lá então buscar a automática da nova. Vamos ter que passar no posto, tentar... Ai, ai, ai... Pô, falando nisso, né? Tendo que passar na oficina também... É... Mas assim... Tá meio risco. Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar depois, deixar a outra caminhonete, né? Pra fazer os trabalhos da fazenda. E vamos pôr essa equipada encostada nela. Pra dar uma arrumada, né? Com a suspensão, tudo. A bicha só trabalha, né? Exato. Agora, Tio, o que nós comentamos da questão lá do Mato Grosso... Aquela fazenda que vai vir a máquina... Possivelmente amanhã a gente vai fazer... O Andrade já fez, né? Mas tipo, vamos fazer aqui pro canal a apresentação desse mapa do Mato Grosso Pra pesado conhecer um pouco melhor, porque... A gente foi pra lá viajar, a gente foi lá buscar aquela vez o T7... Só que a gente não deu um foco assim no mapa e sim no maquinário, né? Exatamente. Porque a gente não mostrou, né? Aliás, eu nem falo direito, né? Nós sabemos, mas eu não vou mostrar... Aí teve um vídeo que a gente fez agora há poucos dias, né? Que foi o do aniversário do meu pai... Se eu não me engano, foi domingo, né, tio? Isso. Que saiu o vídeo. Foi esse vídeo que eu tô comentando. Do aniversário do seu pai. Nós também não falamos nada também, né? As duas vezes que nós fomos lá, nós não falamos nada sobre a fazenda, né? Mostrou nada... Barracões... E eu acho que seria bom o tio também mostrar pra vocês aí um pouquinho do mapa, né? E que lá, apesar de lá, o esquema é bruto, não é? Tipo... Digamos que o nosso pequeno porte que a gente tem aqui lá já é um negócio, né, tio? Mas... Não é? Tem maquinário de porte? Alguns lá, né, tio? Tem. Tem um comecinho lá, né? Porque lá é meio que... Várias, né? Fazendo. Deixa eu ver se é como é que você tem. Cega lá. Pegar uma banqueira aí, tipo... É. É. Deixa eu pegar pra ir lá buscar o... O caminhão, né? Vamos. Ixi. Vamos. Foi. Foi. Você consegue encher ele por fora? É. Oi? Aí, ó. 706 pontos, hein? Ô, louco. Aqui é pra encher o tanque da... É. Da puta aí, ó. Pô, falando isso... Mas tem que levar a esquipar lavagem, cara. Galera, já tá brava comigo, tá? Lá tá pro trator. Calma, gente. Vamos fazer uma limpeza. Vamos fazer uma geral. Porque agora nós estamos no meio de setembro, né, tio? E aí... Setembro. Depois que nós plantar o arroz, aí nós vamos dar uma geral nos maquinários e em tudo, né, tio? Olha o cavalo aí, ó. Olha o cavalo. É... O cavalo tá aí? Não prestei atenção. Não prestei atenção. Esses vizinhos tá difícil. Ali, ali, ó. Olha o cavalo que solta no asfalto, cara. Tá difícil. Ô, Andrade, agora que você falou da questão dos maquinários, o que acontece? Quando a gente chegou, aquela vez aqui, não foi feita a revisão de nada. A gente precisava trabalhar do jeito que tava, porque nós tava sem condição pra fazer essa revisão, né, cara? Tipo, tudo é caro. Não tinha que mais fazer, né? Não, e nós estamos com pouco dinheiro, né? Porque, ó, vocês podem ver lá que pagou uns trem, pagou a licença, ó lá, ó. Sobrou setenta e pouco. Só que assim... Setenta e pouco. É... Patrão... Apenas duas fotos, hein? Ah, velho. É aquelas coisas. Tudo que o tempo vai crescendo e vai aumentando. Tudo que é pequeno cresce, né? É uma questão de tempo. Eu vou falar não que o Christian vai me bater se eu falar isso, né? Vai enganar. Até a... Apesar de eu pedir a parte do arrendamento, onde vocês estavam abrindo lá os campos, rapaziada, a gente não terminou esse serviço ainda, né? Em breve, ela vai terminando. É porque hoje buscar a máquina nova que os homens estão esperando lá, né? Vai deixar ali. Você vai querer ir na caminhonete ou você vai querer ir no caminhão? Eu acho que eu vou comprar a caminhonete. Então eu tenho que levar ela igual? Tem. Eu vou meio que fazer a frente aqui, galera. Ah, velho, deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá aqui. Não pode, hein? Pois, esse caminhão lembrou que eu tive que colocar a minha paraty final de semana. Pois, é louco mesmo. que vacilo cara, ta ligado o cabo que vai na ventoinha tio André, ele tem tipo uma trava pra não soltar o fio né, e eu não sei porque caramba que aquela trava tava solta e não ligou a ventoinha por causa daquilo lá cara, quase que ferve todo, sorte que eu tava na, tipo, ela esquentou na hora que eu estacionei, nunca mais na vida né cara nunca mais, engraçado que hoje aconteceu com meu pai, só que do meu pai não tem aquela mangueira que volta do retorno ali de baixo, do alternador ali, do alternador do radiador ali, lá embaixo, então o cara lá soltou a presilha, e esse cavalo solta ali, rapaz mas e se os cavalos meus não param mais no pasto não, olha o pastão daí, os trefep andando na terra, cavalo quer tudo passear cara, cansaram dessa vida do cavalo, isso cara, eles querem ter vida boa, e tá, dá uma beijada na tua traseira aí, o que isso, lá ele gente, meu Deus, o caminhão tio, nossa agora que tu viu, tava com o Google Chrome aberto enquanto jogar, parabéns, ainda bem que tem memória senão, ainda bem né, pelo Chrome galera, pra quem não sabe, ele é um benção, nossa esse lá, ele come memória igual, eu quando era gordinho, comia um monte de chocolate, meu Deus do céu, olha eu comia chocolate em tio, era viciado de chocolate, eu era, eu quando era mais novo cara, uma caixa de chocolate era pouco, de pé, mano, eu acho que eu nem vou entrar lá, sabe porquê, é o carro pra fazer a manobra, eu acho que eu vou deixar o seio lá buscar ela, pra galera já ver aqui, eu já vou arrumando caminhão pra não descarregar, eu vou deixar então a F300 aqui mesmo, deixa eu só ligar pra piscar-alerto, que né, tá perto do asfalto, que vai pros homens, vai querendo, né, pois é, eu vou pra merda ali, vamos lá buscar a rapaziada, ah, Andrade, uma coisa, eu não lembro, essa versão dessa máquina que a gente pegou, ela tem aqueles opcionados com o Cose Vídeo Preto, assim tipo, o Filmo, essas coisas, eu não lembro. Cara, tem, só que assim, essa daí eles mandaram simprona, né, aí você vai ter de arrumar, você pode ver até que ela veio com os pneus pino, né, ela veio com pneus de transporte, aí depois, vai com todinho. Tá aqui rapaziada, a nossa nova TX590, até combina com o meu boné, hoje eu tô usando o boné da Neurology, mas pesada, por mera coincidência, porque esse vídeo, eu tô gravando no mesmo dia que a gente fez os anúncios lá no Instagram, então bateu, tipo, combinou com a máquina, né tio? Não, foi a fome pra vontade de comer, né? Eita, já enrosquei aqui a máquina dela. Será que vamos botar uma de frente mesmo? De frente mesmo. TX590, essa daqui até agora sim, vou soltar a hashtag, apesar, igual o Andrade falou, por enquanto ela tá simplona e tudo mais, se vocês querem que a gente pegue e dá aquela tunada nela, coloca a hashtag qualifica, só pra gente saber quem quer que nós qualifica ela, porque hoje, né, estamos fazendo a busca dela, pelo lado do Mato Grosso, e eu achei ela bem inteirinha, bem na linha, tio. Vai servir? Tá a ponta, hein. Vai servir? Tá a ponta. Tá pra ir mais pra ver? Pode ir, pode ir, pode ir, pode mais. Vai falar que eu tô na internet. Pode ir, pode ir. Até ela encaixar aqui dentro da vaga, pode ir. Aí, pode ir, pode ir. Forçou aí? Foi, achei que vai ser, agora você apertou ela aí. Pronto. Não ficou tão assim. Será que vai aguentar? Pode desligar ela. Vê se vai aguentar. Vai empinar teu caminhão, tio. Vamos ver aqui galera, não pode acontecer o assinamento não, hein. Eita, começou a cair lá atrás, ó. Pô, mas é forte esse caminhão. Tá correndo lá, caiu? Caiu, caiu a parte traseira. Eu acho que vai ter ali com essa máquina se brincar aí andando, hein. Será? Será que tem problema? Será que nossa prancha não vai dar ruim? Não, essa prancha tá estreita. Pode, pode, acho que pode tirar e nós vamos levar a caminhonete embora e vai ter de rodando na máquina. Deu ruim galera. Vai dar ruim? Deu, já deu ruim. Deixa eu só, eu só vou, eu vou mandar uma foto pros caras do Mato Grosso lá. Só pra eles verem a tramona que nós fizemos aqui, André. Ó lá, ó. Deu ruim, hein. Eu só vou mandar uma foto pros caras do Mato Grosso só pra mostrar lá pra eles lá como é que tá a nossa máquina aqui, tá? Deixa eu tirar aqui pra mandar pra eles aqui. E realmente é muito largo, né tio, ali ó. Os eixos não cabem. Eu acho que nós vamos ter que comprar uma outra prancha futuramente. Vai, eu acho que vai mesmo. Vai ter tudo nós fazer. Ó, vamos falar o seguinte então. Eu vou deixar a minha F-350 pra dentro da cerca ali. Só por causa de ninguém mexer, sabe? Na caixa certa ali. Não, mas leva ela. Mas leva ela na prancha e nós vamos na colhadeira rodando. Tem caminhão. Nessa colhadeira aí, ele já chega de raí. Nossa, mano. Tem que eu tô viajando. Tem um caminhão prancha e eu pensando na geladeira. Nossa. Viajei na maionese agora. Deixa eu tirar aqui, ó. Nossa, velho. Eu viajei bonito. Agora tipo... Não, mas é porque não era pra nós não fazer isso. Era pra gente fazer tudo certinho, bonitinho, né? Mas eu vou dar um jeito de arrumar um negócio. Não calculamos isso, esse detalhe. Não, isso acontece, né? Vamos lá. Acho que agora vai, né? Deixa eu ver. Ah, agora sim. Pode vir. Ah, agora vai sim. Só vou devagarzinho que eu tô no teclado não. Eu esqueci de palhar com o controle de novo, velho. Ah, ah, ah. Vamos lá. Pra mim, esquece de palhar assim. Prendeu, será? Tenta passar de novo aí. Deixa eu descer e prende de novo. Só por teste. Só por... Será que vai segurar? Ô, caminhonetona bruta, mano. Posso deixar... Oxe, tá engraçado o negócio. É, por causa que tá inclinado aqui, rapaz. É normal isso? É. Caminhão. Se vir aqui, tem que ter força aí. Tá exagerado, velho. Ó. Eu vou deixar o... O pisca-alerta ligado aí, tio. Uhum. Não tá problema. Ó, que massa essa máquina. Ó, vai, tio. Você quer ir na máquina ou quer ir no caminhão? Escolha. Mas tio, por mim... Por mim, pode ser na máquina mesmo mesmo. Então... Ó, eu vou escoltando você. Você vai na frente. Beleza, tio. Não vou mudar então, igual diz o outro aí. Deixa eu só ativar meu vood aqui, que eu tinha... Ela tava tirando uma foto da máquina aqui. Vamos pro asfalto. Tio, vou ligar o farol aí. Pelo menos uma... Doezinha abaixo pra ir no asfalto. Porque tá ligado como é que é o esquema aí, né? Lá vai o mar para descer na laneira. É a caminhão, né? Deixa eu ver. É. O carro. Espera aí, carro. Mais carro atrevido. Andrade, eu vou acelerar aqui. Eu consigo aqui. Sim. Eita! Acidente! O que foi isso? A lateral. A escada. Será que é que eu vou recolher a escada? Que não, né? Não sei. Eu não lembrei da escada. Eu não lembrei da escada, tio. Nossa, eu vacilei agora. Mas o cara nem começou pra brigar, né? Ainda bem, né? Então, na minha cabeça, tio, esse cara tava levantado. É, pra mim era o certo, né? Fazer o quê? Só um pouquinho pro acostamento, né? É. Problemas técnicos. Problemas técnicos acontecem. Problemas de barberice. Acontece. Acontece, acontece, acontece. Mas assim, o que é uma gameplay sem um acidente do Andrade ou no caminho? Então, não tem barbeiragem. Não tem barbeiragem. Não tem like, né, cara? Não, não. Não é nóis. Não é nóis. Sim, barbeiragem. Eu tô vendo esse carrinho amarelinho atrás de você aí. Ele tá muito atribuído. Eu vou passar aqui no direito. Eu fico com graça. Oxi. Parece o carrinho do Mr. Bean. Isso aqui é largado, né? É. Nossa, o Mr. Bean que agora era viciado do Mr. Bean, cara. Nossa. Nossa! Quase atropelei o Renanzinho aqui. Rapaz, coitado do Renanzinho. Esse bichinho, cara. E agora na ponte quem vai dar melhor? Não, acho que não. Eu posso passar por cima da ponte. Eita, nossa. Coitou abrir a boca, tipo. O homem da banho preta. Será que ele tá indo atrás do GL pra cobrar ele? Ah, será? Ih, ainda vai ter que marcar o GL nos comentários. Arroba GL aí, pesado. Ai, 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 ai. Vamos ter que limpar essa parte. GL, tu se cuida que tu tá indo atrás dele. Que cara chato esse carinho aqui, rapaz. Homem do céu. Será que acharam o GL agora? Ah, eu acho que fui atrás dele. Já teve o dia que nós estávamos fazendo a live, né? O pessoal tava atrás dele. O cara da banho preta. Onde ele ia? O cara da banho preta. Quem tá assistindo até aqui, vai ali nos comentários. Apesar de marca o arroba do canal do GL aí. Pra ele ver que os homens estão atrás dele até aqui. GL do céu. Não é possível. Os homens estão querendo te pegar até aqui o Neurograna. Ele deve ser o dono do banco, hein? O dono do banco? É o dono do banco. Tá atrás dele. Meu do céu. Nos dias é nóis também. Olha lá. 75 mil. Pô. Onde isso aconteceu? Vai pro Mato Grosso, tá, né? Pega isso aqui. Ah, não. Foto rápido. Não pensou se fosse a vida real, né? Não. A gente catava os chinelos aqui no chão. Tá lá. Nesse tempo aqui o Neurograna tá bem estranho. Você viu a foto que eu te mandei? Tinha uma parte do Neurograna tá... Não, aqui... Não existe, né? Muito estranho o filme do Neurograna do Sul, cara. Olha, cara. Que engraçado. A mesma propaganda que apareceu no banner ali, foi a mesma que apareceu lá no Huda. Que engraçado. Mano. Tendo que mandar um abração pro Huda, ele tá fazendo um gameplay muito bravo lá. Ah, mas trollou ele, né? Controlamo o Huda. Mano, o Huda, ele mandou um salve pra nós lá. Então, agradeço ao pessoal que veio. Olha aí. Olha o Barberê esse aí. Mas, ô, Huda. Valeu mesmo, cara. Tamo junto. Valeu aí que o Andrade caprichou demais no mapa. E as gripe do Huda tá muito massa também. Fiquei gostando, cara. Ele arrumou as máquinas de tudo, põe na barra de corda e agora é pronto. Acabou. Acabou o problema. Só ser feliz. Mas ajudamos o homem. Ele viu, Fabinho, que as tuas máquinas tá meio estranhas. Ele chegou assim do lado e falou. Fui colher lá, Fabinho. Não queria andar a máquina. Aquele jeito que eu tô com toda fala, tá ligado? É fundo. Cara, você tá imitando ele direitinho. Tá doido. É, daí eu peguei e falei. Ô, Huda, não se preocupe que o tio Andrade vai te ajudar. O Andrade foi lá, mandou uns links, né? Mandou pra levar pra barra de porte lá. Aí só vai. Só foi, né? Só alegria agora, só alegria. Só alegria. Só que isso aqui eu levo lá pra baixo ou deixa que eu ensino essa máquina aqui nesse galpão? Ah, deixa aí nesse galpãozão aí, né? Depois nós temos que levar tudo pra oficina, né? Pra pôr os desofios, pôr os trem, né? Fica melhor, né? Ô, tio, eu já sei como eu vou chamar essa série, tio. Vou chamar de Fazenda Gaúcha, cara. Ô, ô, ô. O que que tu acha mais legal, né? Falar Fazenda Gaúcha meio de Campina, né? O que que eu vou esperar aqui? Ô, eu já levo o ônibus, tá bom? Fica pra Gaúcha, então. Ô, beleza. Fica massa, né, tio? Fica. E por que Fazenda Gaúcha? É porque é do Paraná, da Pai do Sul. Ah, não. Tá bom. Entra aqui no caminhão. Vou te levar pra você não andar isso a distância até. Ah, eu vou em segundo guincho, tio. Olha, ó. Ó. É como se eu estivesse andando direto. Caraca, que loucura. Ó, legal que marca meu velocímetro também, ó. Não tem nada. Aham. Tá vinte e um por hora. Vinte. Dezenove. Que loucura, tio. Como é que tá marcando com as rodas paradas, velho? Não, é o Paraná. Olha, o Paraná dando trabalho pra nós, não esquece. Ah, no episódio de hoje, então, tô buscando a nossa nova coletadeira. Lembrando que amanhã, aqui no canal, não sei como é que vai ser o cronograma ali do Andrade, se ele vai encaixar depois do Campina ou se ele vai fazer lá também. É, vamos ver depois, tio. Vamos decidir como vai ser. E, enfim, a gente vai apresentar, então, o mapa que a gente fez a viagem lá pro Mato Grosso, aqui dentro da série, rapaziada. Então, até quem assistiu até o final, coloca a hashtag MT, o inicial de Mato Grosso é MT, né? Coloca a hashtag aí. Pra gente ver que esse vídeo tá ao final. Lembrando que a gente fez uma enquete ontem pra ver se vocês preferem os episódios grandes ou pequenos ou médios. Então, vai no vídeo de ontem também pra comentar, tio, que a gente fez essa enquete pro pessoal ajudar a nós aí, né, Tchanal? Exatamente. Pra ficar no gosto de todo mundo, né? Tem pessoas que tem mais tempo, outros não. Eu teve um aí, um dia que falou pra nós fazer uma hora de vídeo lá. Pra ele... Uma hora nós vai fazer quando lançar a nova DLC agora, né, Tchanal? A DLC da Premium aí, né? A Premium. Aí nós vamos fazer uma hora pra pesar a nova DLC, mostrando o mapa, todos os detalhes. Então, se você curte farm, mano, o canal do Andrade, o canal do Fabinho é o lugar certo pra vocês. Se inscreve aqui, tem vídeo todo dia e a gente vai trazer muita novidade pra vocês conforme os dias aí, né, André? Exatamente. A gente é trabalhador, vocês acham que não? Eu falei, eu vou trabalhar, rapaziada, então é isso aí, Tain, vai ser o período da Fazenda Gaúcha. Eu vou começar a te chamar assim, gostei, tio, Fazenda Gaúcha. Fazenda Gaúcha. Então, até o próximo vídeo, pesada, estarei o like. Igual a gente fala, like no eringo e dê vontade. Até o próximo vídeo. Valeu, Tchanal, gente. Falou pesada. Fiquem todos com Deus. E é nóis. Amanhã toma de volta, tio. Valeu. Fui. 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 Fui.